Meu coração, não sei porquê, Bate feliz quando tiver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, foges de mim, Meu coração, não sei porquê, Bate feliz quando tiver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, Mas mesmo assim, foges de mim, Oh, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso, muito, muito que eu te quero, E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim, Vem, 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 vem sentir o calor, Os lábios meus, a procura dos teus, Vem matar essa paixão que me devora o coração, E só assim, então, serei feliz, vem feliz. Tchau, 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 tchau Amém.